Antes de iniciar a leitura do sim ou não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, afasta o fofoque e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. Tarô de sim ou não. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Vou fazer uma leitura para você do tarô de sim ou não. O tarô de sim ou não é uma ajuda perfeita e sem defeito para sanar dúvidas e você poder agir, meu ser de luz. Vamos lá? Para você poder agir, algo que tira seu sono, algo que você não tira da cabeça, pode ser no amor, no trabalho, na vida pessoal, familiar, saúde. Meu ser de luz, quero uma leitura personalizada. Na descrição desse vídeo tem um WhatsApp. Você faz a pergunta que você realmente quer para você. Para quem você quiser da sua família, o preço está excelente. Aqui na descrição desse vídeo tem o WhatsApp. Você fala e tira a sua dúvida, tá bom, meu ser de luz? Vamos lá? Você pode escolher a carta número 1, número 2 ou número 3. Se você escolheu a carta número 1, a carta é 2 de copas para uma leitura de sim ou não. Harmonia, união, afinidade, novos relacionamentos, pode ser trabalho, vida pessoal, social, amizade e até um casamento à vista. Resposta para a sua pergunta é sim. Meu ser de luz, o 2 de copas para uma leitura está diretamente ligado a relações humanas, especialmente aquelas relacionadas a trabalho, amor e amizade. Especialmente, seu aparecimento em uma leitura de sim ou não significa que os relacionamentos ou parcerias em sua vida estão em desenvolvimento de forma saudável e em muita harmonia. É uma carta que carrega consigo uma forma de ligação com as relações humanas, em especial aquelas que são construídas ao longo do caminho comum da dedicação, amor e respeito. A resposta é sim, sim, sim para a sua pergunta. O seu salmo nos próximos sete dias, olhe pelo menos uma vez, tá? Vamos lá? Salmo 64, você vai ler salmo, você vai se emocionar. Ei, salmo lindo, é o salmo que casca o seu momento, hein? É um salmo lindo para afastar a gente de fofoqueira, já que você está voando nesse momento em sua vida. A carta é amarelo, não, 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 amarelo, dinheiro. Olha só, harmonia, e eu falei de dinheiro, de felicidade, sai o amarelo. 2 de copas, salmo 64. E o amarelo, parabéns, meu ser de luz, que Deus possa abençoar, tá? Sua vida financeira, amorosa e familiar. Seja sempre grato por tudo, fale para você mesmo, escreva nos comentários e mentalize. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é o mago para uma leitura de sim ou não. Ação, poder e muita desenvoltura, a resposta para a sua pergunta é sim. O mago, quando sai numa leitura de sim ou não, denota habilidade, desenvoltura, determinação e capacidade de influenciar e inspirar. Na melhor das hipóteses, essa carta representa a força de vontade inspiradora e estimulante em qualquer área da sua vida. Se não falar de amor, ela pode sim ser uma carta muito relacionada à conversa, a você ter que ouvir a pessoa amada e não enfiar a goela abaixo, a sua opinião. Está conhecendo alguém especial? Conheça a pessoa melhor antes de assumir qualquer compromisso, tá bom? Dia de trabalho, ela fala para você não gastar mais do que você ganha. Não gaste mais do que você ganha. O seu salmo nos próximos sete dias é o salmo 23. Salmo 23 nos próximos sete dias, pelo menos uma vez por dia. A prosperidade financeira e também pessoal, meu ser de luz. A sua cor é a cor cinza. A cor cinza, meu ser de luz. A sua cor é a cor cinza, tá bom? Está aí, meu ser de luz. Seja sempre grato por tudo, meu ser de luz. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal. Fale para você mesmo, escreva nos comentários e mentalize. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 3, a carta é a imperatriz para uma leitura de sim ou não. Criatividade, abundância. Pode até surgir uma gravidez por aí, hein? Uma forte conexão com a sua feminilidade. Pode ser, você pode ser homem ou mulher. Sempre tem um lado feminino. Meu ser de luz, a resposta é sim para a sua pergunta. Olha que bacana. O seu lado feminino se expressa quando você abraça sensualidade, fertilidade, energia criativa e emoção. Ela vive em homens e mulheres. É necessário, junto com a masculinidade, para criar o equilíbrio dentro de você. Quando eu falei que pode surgir alguém novo na família, pode ser um bebê novo na família. Não necessariamente seu, mas de algum parente ou amigo próximo. Quem sabe, nenenzinho, você vai receber uma notícia que alguém vai ter o neném aí, hein? Meu ser de luz, o seu salmo nos próximos sete dias é vida sentimental. O salmo 31, eu falei do neném, apareceu vida sentimental. O tarô é incrível, né? Ai, 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 esse tarô, esse tarô é incrível, meu ser de luz. Olha só que bacana. Vamos tirar a carta aqui. A cor é roxa. Nos próximos sete dias, use um pedaço de tecido roxo ou alguma peça de roupa ou algum acessório roxo, tá bom? Meu ser de luz, você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal, familiar. Fale pra você mesmo. Escreva nos comentários e mentalize. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Caso você queira uma consulta de tarô para qualquer área da sua vida, amor, trabalho e da pessoal, familiar, aqui na descrição do vídeo, tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Estamos com uma promoção imperdível pra você fazer sua pergunta e ter a resposta em vídeo, tá bom? Vai fazer sua pergunta e vai ter sua resposta em vídeo. Aqui nos comentários, tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Meu ser de luz abençoado, deixe nos comentários qual a carta que você escolheu e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa, todos que te rodeiam. Que quem você ama, te ama e em dobrou. Fale pra você mesmo, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Michael, aquele beijo. E eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Maicon Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje! 44 999643545 Que tenha sido uma pergunta única para ver você.